O Miguelito está no ar, muita alegria vai rolar Uma historinha nova pra você, fique ligado na TV O Miguelito está no ar, muita alegria vai rolar Uma historinha nova pra você, fique ligado na TV O Miguelito! Marquinho! Vivico! Vem aqui, deixa eu te mostrar o que eu fiz Mas eu não quero que ninguém desta vila saiba o que eu fiz, tá bem? Esse bando de fofoqueiros, faz um pouquinho Olha aqui, meu amor Só que eu não quero que ninguém descubra esse lindo bolo de aniversário que eu fiz do seu Vivico Ai, mamãe! Tá de tomo delícia! Marquinho! Você está encarregado de cuidar desse bolo até eu voltar Se acontecer alguma coisa com ele, você já sabe Caiu, mamãe! Aqui? Então tá, meu filho, eu vou indo Tranca a porta, todo cuidado é pouco Ai, que coisa mais chata Ficar olhando o bolo sem poder provar um pedacinho Marquinho, você não tem que brincar, ô? Não, não, eu tô pedindo Ó, a brincadeira é o seguinte Eu explico, você não vai entender, bem? Marquinho! Marquinho! Cadê? Ele liga que foi chamar o Marquinho E parece que não vai voltar nunca mais Então vamos brincar de... Ué, cadê o Miguelito? Foi pra sua casa te chamar Pra minha casa? É? Pessoal, há uma emergência Já pra minha casa? Pessoal, eu acabei de descobrir Qual foi a surpresa que a Dona Tita fez Pra aniversário do seu picô E o que é? Um bolo enorme Uma delícia mesmo Cheio de recheio E uma cobertura branca Com rodelas de laranja em cima E onde tá? Tá aqui Não sobrou nem um pedacinho Não sobrou nem um pedacinho pra mim? Não sobrou migalhas? O bolo do seu picoco A minha mãe vai me matar O que nós vamos fazer, hein? Se vocês quiserem Eu posso devolver Queremos! Não! Eu só queria ajudar O que foi que aconteceu? Uma traxete Uma catástrofe Uma hecatombe Isso tudo aí que eles falaram E eu não sei o que quer dizer Significa que nós estamos perdidos E é tudo culpa sua O que foi que você fez, Miguelito? Se você não tivesse comido o bolo Que a dona Tita preparou de aniversário pro aniversário Com seu picoco Nada disso teria acontecido Então é essa a preocupação de vocês, crianças Isso não é motivo pra tanto desânimo? Numa situação como essas O que que a gente faz pra resolver o problema? Usa as pernas pra fugir da dona Tita Nananina noca, Miguelito Usa a cabeça Cachola foi feita Foi pra funcionar Portanto, crianças Vamos pensando numa solução Tive uma ideia Eu, Greca Vamos comprar outro bolo Com que dinheiro? Hum, eu não falei que era boa a ideia Eu tenho algum dinheiro Eu venho economizando há cinco anos Toma, bolão Pega aí, Marquinhos Pega aí 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 Eu vou comprar outro bolo e volto logo Tô pirulitando Tomara que ele não coma o bolo de novo Pai, ou é sua menina que limpa? Eu tô ajudando Oi, pessoal Olha o bolo que eu comprei Olha que lindo Dá até pena de comer Ah, eu como Não Tá dando água na boca É por isso que eu vou guardar Não, Miguelito Eu quero também Não, não 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 Nada, Miguelito Nada, Miguelito Olha o que você fez Eu só queria ajudar Mas a gente não vai ter dinheiro Pra comprar outro A gente Pode esperar que cortem as nossas cabeças Ou a gente pode fazer um bolo igual a esse Dois copos e meio de farinha de trigo 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 Esse é de trigo? Esse daí não é de trigo não, hein? É de trigo Quieto, bolando Um Dois 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 e meio Falta meio Meio Vai deixar cair Espera Ó Eu acho que tem muito pouquinho Põe tudo Põe mais Vai fazer um bolinho pequeno É Boa E agora? É Dois copos e meio De Açúcar Açúcar Ela enfia aí dentro do corpo Vai Um Dois Dois e meio Acho que ainda tá pouco Põe tudo Vai bolinho É Cento e oitenta gramas Cento e oitenta De Chocolate em pó De chocolate em pó Eu coloco Cento e oitenta Acho que é isso Dá licença, bolão Você tá falando muito devagar Lilica, vai pondo Ó Óleo 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 Vai pondo Quanto diz aí? Põe, Lilica, que a gente vai vendo Falta pouco Mais um pouquinho Cento e oitenta Tá bom Agora põe óvulos Óvulos? Põe Quantos ovos? Vai põe Ai Bate um no outro É Agora tem que pôr Água 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 no bolo Põe leite Põe leite, que é melhor É mais gostoso Leite A receita tá errada Tão falando água Mais Põe mais Quanto fala aí É, não pode entrar É Agora falta sal Põe sal E fermento Vai pondo Eu põe o pão Mas fica salgado esse bolo Mãe Tá bom Agora mexe Mexe tudo Mexe Rápido Ou devagar Vai mexendo Vai mexendo Vai bolão Será que tá certo? Tá tudo como tá aqui, Lilica O cheiro tá bom Pera aí Pera aí Pera um pouco Tá faltando alguma coisa Dá aqui, essa aqui Acho que fermento é bom Cresce bastante bom Ih, pera, para Isso é muito, não vai caber Ela não for, não, Lilica Vê, vê, vê se tá bom Vê se tá bom Experimenta, experimenta Tá bom? Acho que dá Você nem faz Ai, não, não faz Isso, porra Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não Eu acho que vai dar Foi só mais um Pera um pouco Quem é minha? Aqui foi eu Eu não Tá ótimo Vai ficar um bom pequeno Tá demorando Hum, do jeito que tá cheirando Eu acho que já tá pronto Não falta 10 minutos É, tá, tá cheirando Tá cheirando Queimado Tá no máximo Quem foi que mexeu no botão? Eu não fui, não Não sai daqui Eu nem passei lá Eu só queria que fosse mais rápido Olha o que você fez, Miguelito Eu só queria ajudar Agora a gente tá frito Vamos ver o que deu pra salvar Esse bolo tá parecendo mais o bolo do aniversário do traco Madinho Cheguei Ai, agora não dá pra escapar Segura ela Mas o que que está acontecendo aqui? Hum? Por que que vocês estão todos brancos? Nada não, dona Tita A gente tava brincando de fantasma Vai, 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 vai Vai você Ai, graças a Deus que meu bolo tá salvo É hoje que eu conquisto o coração do seu picoco A minha festa vai ser de arromba A minha festa de arromba Eu só quero ver o que a dona Tita vai fazer Quando ela descobrir o que a gente fez com o bolo Ela não vai descobrir Eu tenho um plano Um plano? Quando a dona Tita for servir o bolo A Lilica vai me empurrar e eu Caio em cima do bolo Espero que o senhor esteja feliz com essa modesta surpresa Eu não poderia deixar passar em branco o seu aniversário Estar em sua casa já é uma surpresa agradável Espero que a dona Tita tenha seguido direitinho a receita Era a receita que eu lhe dei Era a receita do bolo de laranja de sua visa Rodolfo, que bolo delicioso, meu filho Mas eu acho que era bolo de chocolate, hein? Felício, por favor Eu vou falar, obrigada Bom, eu não poderia deixar de dar algumas palavrinhas ao meu grande amor Quer dizer, amigo Seu picoco O senhor É um esteio para esta vila É um suporte Nas horas mais difíceis É o último botãozinho da caixa de chocolate É um amigo Como todos Desculpe Desculpe Obrigada, obrigada Desculpe Essa mulher só faltou 3 horas e meia O que mais será que ela tem a dizer? Ela já está na hora de a gente comer esse bolo 3 horas, estou por fora Bom, atendendo a inúmeros pedidos Eu vou encerrar o meu discurso dizendo Feliz aniversário, seu picoco Não, não, não Chegou a hora mais esperada da festa Um bolo Não, não Ainda não, seu predileto Receita da dona Parola Eu vou buscar Sai, sai Lelica, então presta atenção, hein? Quando ela chegar, você empurra o Miguelito em cima dela Atenção, atenção Parabéns 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 Mas o que significa isso? Toma e virulitando Não, é Não, é Não, não Atrás deles E o seu picoco, dona Carola? Onde está o seu picoco? Vai comprar um novo livro de receitas para a senhora, dona Tita Alguém tem que ser responsabilizado por esse papelão que eu passei A senhora está borrando a maquilagem, dona Tita O único culpado fui eu Eu sabia Eu sabia De hoje em diante O senhor está proibido de pôr os pés na perna Mas eu só queria ajudar, dona Tita Dona Tita, dá licença Não, Lilica Não quero falar agora É que eu precisava falar com a senhora sobre uma coisa É Sobre o bolo Lilica Eu estou ocupada arrumando a casa Eu não quero falar sobre isso Eu não quero esquecer Que esse dia existiu Dona Tita É que não foi o Miguelito que estragou o bolo Fui eu Fui eu Não, mamãe Fui eu Não Fui eu Não, não, Lilica Fui eu Meu carinho Meu super avião supersônico Meu cobertor Vem cá, cachorrão Eu também vou sentir saudade, menino Era tão bom brincar com os meus amigos aqui Miguelito Eu preciso falar com você Não precisa falar nada não, dona Tita Eu já vou embora Não vou voltar nunca mais Miguelito A dona Tita resolveu voltar atrás E você não vai precisar mais ir embora É verdade, dona Tita Eu vou poder ficar? Você pode ficar Mas se aprontar mais uma Eu prometo Eu não vou aprontar mais nada não Eu juro Eu vou ficar muito comportado A senhora nem vai perceber que eu tô aqui na vila Eu vou ficar de olho em você Obrigado, meus amigos Mas agora A gente tem que se comportar direitinho Porque senão a dona Tita Vai brincar comigo de novo E aí Eu não vou poder mais ficar aqui Vamos brincar? Isso De quê? Do quê? De cadita De cadita De cadita Não, não, não Não, não Não, não A amiga não pega Cadita Gente, tem um bolo aqui Um bolo? Miguelito Uau! Miguelito Beche no ar B打re Alegria Vai rolar Gente, olha Minha nota Pra você Prima Não Arder Você bebe Tita Pode Um bolo aqui O Brasil O Miguelito Prima Bom Pro Para others Muita alegria Vai rolar Minha nota Pra você E ligado na TV Piquelito!